Com certeza, Vicente, até antes da gente seguir aqui, né, com algumas outras questões, aproveitar esse gancho aí que o presidente Jair Bolsonaro acabou de dizer que o mundo está buscando saída para a segurança alimentar, lembrando, né, o peso que a gente tem aí do nosso agro, principalmente também, né, em relação ao resto do mundo, né, nós somos responsáveis aí por mais de 20% da alimentação mundial, né, em relação a essa questão da segurança alimentar, como ele bem falou, e com isso esse elo entre Brasil e países árabes aí, até se fortalecendo, na sua visão, como que podemos, né, isso pode melhorar, o que o Brasil pode ganhar ainda mais com essa parceria com o mundo árabe, lembrando até que vários países árabes já sinalizaram ali interesse em fazer parte do BRICS, né, no qual o Brasil faz parte aí junto com Rússia, Índia, China, né, e África do Sul. Queria entender um pouquinho mais a sua visão em relação a essa questão de segurança alimentar e os benefícios que podemos ter com essa possível parceria entre Brasil e os árabes. É, hoje o nosso cenário de parceria com os árabes, ele realmente é importante, bem no tom mesmo que o Jair Bolsonaro colocou em seu discurso, a gente tem ali um cenário que com certeza pode ser melhor, principalmente olhando a parte de grãos ainda, né, o Brasil, ele nesse segundo semestre é um exportador, por exemplo, de milho, mas a gente poderia realmente ter um volume de exportação ainda maior. Nós temos, assim, a nossa relevância, principalmente no que seja a questão de proteína animal, também nós temos ali a nossa relevância quanto a questão, por exemplo, de grãos softs, né, então a gente tem o café, nós temos uma possibilidade ali da questão da própria cana-de-açúcar, a gente poderia, de repente, começar a se tornar um parceiro, de repente, de combustíveis verdes, né, a questão do próprio etanol com base na cana, então tem muita coisa que dá realmente para evoluir e a gente tem uma parceria maior. Do ponto de vista de vantagens para o Brasil, nós temos um cenário muito importante que é a questão do petróleo, né, então esse continente todo é um grande produtor de petróleo e aí eu falo, nossa, mas por que o Brasil precisaria ali de uma relação para melhorar a questão do petróleo se ele é um país produtor? O que acontece é que cada posto de petróleo produz um petróleo diferente, então para o Brasil, ele poder importar o petróleo mais leve, aquele que produz a gasolina, num cenário onde todos os países estão tendo problemas com a oferta desse tipo de commodity, então seria uma vantagem muito grande. Outra questão são a questão dos fertilizantes, né, então o Brasil tendo mais um parceiro na questão dos nitrogenados, né, então, por exemplo, ureia, além da Rússia, que nós somos bastante dependentes hoje desse cenário com a Rússia, então certamente a gente fortalecendo esse elo com mais um parceiro, nós teríamos ali uma possibilidade de oferecer para o produtor, ali uma questão, uma competitividade na compra com produtos ali sendo ofertados, né, por mais países, então é importante essa parte, e eu acho que ela tem ali um processo de ganho mútuo, né, o Brasil fornecendo, de repente, mais grãos, mais proteína, melhorando a competitividade internacional dos produtos que nós produzimos, em contrapartida, comprarmos também de forma melhor, ou pelo menos ter mais um parceiro forte na compra desse tipo de produto, né, petróleo, gás natural, perdão, gás natural a gente não compra, a gente vai comprar o derivado dele, que seria ali a ureia, ou sinal fertilizantes nitrogenados, então sim, tem ali uma parceria bastante positiva para a gente desenvolver com esses países.